Oh, yeah, yeah, oh, yeah Eu sei, eu não faço parte do teu primeiro plano E sei, teu amor é de amor, não me encaro Mas eu não me sinto bem, contigo aqui por perto Só te peço o cargo do teu afeto Estou disposto a ser aquele que for das tuas lágrimas Aquele que te merece o pão Em tua casa se abre só na carreira É se o meu amor por ti é uma mera ilusão Mas favor, oposição, és muito como águas no coração I don't wanna know, I don't need a dance if it's true Baby, with you, I'm feeling good Yeah, I don't wanna know, I don't need a dance if it's true Baby, with you, I'm feeling good Samba, do Não está aí, não pode ser, não pode ser É se você tem que ver, não é pra dizer Vem no pé, se eu te der pra fingir Eu não amo a torreira, eu não acho como Mas tem a vida